Tudo começou lá na... Lá na... Os dois estavam começando a falar, já. Meu bolso caiu uma miado, velho. Miado, velho. Fica agitando aí, ó. Aqui, ó, pra vocês. Não, vamos beber vinho. Eu bebei essa cerveja. É um tri pesadelo em francês. A gente fica falando... Ah, chega na... Chega, toma banhinho. Deixa eu tomar banho primeiro. Aí toma banho, se enfia na cama e fica dormindo. E ele fica atrapalhando os outros ainda. São mais de meia-noite, seu... Puta que pariu, velho. Chegando logo na balada todo dia. Olha lá onde ele tá. Vou na balada. Eu falei isso. É bundão, é bundão. Bundão. Quero ver alguém regar. Bundão. Dorme é isso? Dorme mesmo, seu regão. Aí depois ele vai falar que eu ronco, que você fala de noite. É, é. Dorme igual... Dorme igual um anjinho. É, fica falando dos outros ainda. Mano, porra. Tem bola pra você não, ó. Bate essa cabeça grande aí. Nossa, nossa. Ó, o japonês, vem até a janela aí. Ai, caralho. O pessoal parece o japonês aí, velho. Que louco. A TV francesa. É uma bosta também. Cadê a TV francesa? Ali. Alguém quer ver suco? Aquela pequenininha ali, ó. Vai suco, pichando. Não, pode ter café. O que foi o melhor programa pra você assistir na TV francesa? Não vai ter café, né? Aquele filme de ontem. Olha o que foi filme. Teve filme pornô, memória? De potaria. Sério? Do Brasil. Ah, tá. É, não. Era um filme muito nada a ver. A gente não tinha nexo nenhum. E se eles foram mesmo? Olha o bosta querendo dormir com a mão no vidro. Olha a verdade. O bosta tá pensando, meu Deus, onde eu me fico? Não, estupido. Aquele vinho ali em cima, era pra gente estar bebendo agora, mas o bosta comiou. O bosta comiou, o bosta não quis tomar, tá de corra desse vinho, tá de cor virada. Toma no cu, bosta. Olha, filma minha bolha aí. Entupou privado também. Filma minha bolha. Olha o Rina Rimes. Ai, que nojo. O que? Riviara é francesa? Uhum. Limona aqui, São Carlos? Que nojo. Que nojo. Ah, não. Sabe como é que fala? Que nojo é? De gulaça. Que de gulaça. Que de gulaça. De gulaça. É que nojo. De gulaça. Não sei. De gulaça. Não sei. Quasqueça? Quasqueça. Quasqueça? Quasqueça. Quasqueça. Como é que é, Bosco? Quasqueça? Merda. Abre o olho, Bosco. É boi pra falar, velho. Quasqueça. E como é que é bagulho italandês lá, mano? Jogulé. Jogulé? Jogulé. É não é terlandês. É, em português. Jogulé, manda apagado. Nossa, vocês estão falando o que agora, japonês? Olha como o putinho segura o copo, ó. Quase que ele tá... Estou segurando normal o truque. Ele tá apoiado. É assim, é assim que segura o copo. Tudo, tudo ele segura assim, velho. É, dorme. Se eu te der o dinheiro, você não se der o dinheiro, né? Dorme. Senão eu vou fazer você dormir na força, velho. Você sabe o que? Dorm barrigado? Aí, um dia você tá querendo bater alguém desde o dia que ele chegou aqui. É, não dá pra quebrar. Quase que ele bate no mendigo, ó. É, só no mendigo. Você vê que ele é covarde, né? É só no mendigo. É, no mendigo bêbado. É. Bêbado, drogado, drogado, fumou um pê. Você vai ficar filmando essa porra até quando? Até ele dormir, ó. Até o mendigo também. Até o mendigo também. Até ele cansar. Não, filma aquele passarinho saindo do interruptor ali, ó. Passarinho? É um detalhe legal pra caramba. Tá bonitinho aqui. Ah, tinha que reparar. Ó, você tem ar-condicionado. A gente tem ar-condicionado, mano. Chupa, trouxa. Chupa, trouxa. Ó. Guarda essa porra aqui, ó. Aliás. Que porra é essa? Ah, tá. Filma aqui onde acende a luz. Ó.